Versos que eu não escrevi Tava faltando uma palavra Passos que não dei Vidas que eu não vivi Por medo de continuar Termina meus versos Caminha meus passos Me faz sentir Por mais breve que seja Me tira de casa Me leva pro espaço Pra bem longe daqui Me leva pro espaço Chegue a ti Essa canção destroçada Sei que você vai me ouvir E quando a madrugada Termina meus versos Caminha meus passos Me faz sentir Por mais breve que seja Me tira de casa Me leva pro espaço Pra bem longe daqui Se não me importa quanto tempo Essa canção vai voar com o vento Até te alcançar Não existe outra saída Deixa eu entrar na tua vida Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei A CIDADE NO BRASIL